Música Fala rapaziada beleza Vamos ver que serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um mod muito diferente Eu acho que ninguém nunca trouxe aqui pra vocês aqui E que mod que é? Bom, o nome do mod em si é ADR Cut Tipo ADR fofo, tá ligado? Mas meu, ele tem muita mais coisa do que só os youtubers, né? Bom, eu vou mostrar os youtubers antes pra vocês verem Aqui, ó, primeiramente tem quem? Cadê, cadê, cadê? Enderman, Silvio Fish não é o youtuber Batman, Witch, Pig, será que é o Pig? Acho que não, ainda não Squid, o... não Aqui, ó, Resende Pigman Miss Pinguina Ítalo Wiferoz Luiz Pokei Wolf Coelha E a Bibi Já eu pego a Bibi, vai Já eu pego a Bibi Beleza, vamos lá então, vai Primeiramente temos o... Oi, que bonitinho, cara Olha que bonitinho, cara Olha isso, que fofinho Olha que coisa mais fofa, velho Caraca Beleza, passamos aqui, temos o Pigman Olha o aclinho dele Caraca, meu Temos a Miss O Ítalo Olha o Ítalo Cabeçudinho O I Cadê a coroa do I? Não, cadê a coroa dele? O Luiz Meu Deus O Luiz todo bugado O dedo, nossa O Poke, ele já parece um dedo, né, velho? Aí os caras colocam o... Ele menorzinho Ele parece mais ainda um dedo, tá ligado? Aí temos... Meu Deus O que que é isso na minha fuça? Meu Deus Por que eu tenho um focinho pra frente? E a coelha Vamos ver, cadê a toquinha? Tem o caso, mano Cadê o caso? É, óbvio que tem o português, né? Óbvio que tem o português Meu Deus do céu Que coisa mais bizarra, velho Aí tem a Bibi também Que eu esqueci de mostrar pra vocês, né? E a Bibi E aí fechou, né? Fechou Beleza, beleza, beleza Aí eu coloco o toque pra cima Beleza, beleza, beleza Bom Aí passamos aqui Temos o mod dos youtubers mesmo, galera Ó, tem a ADROR Temos a placa de 100k Temos a placa de 1 milhão Temos o youtubers mod E fragmento da ADR ADR engote Que deve ser esse ADROR Queimado na fornalha, provavelmente, né? Bom, isso daqui é o ADR coisa, ó Nossa Parece um meteorito, tá ligado? Que bagulho bizarro, cara Que bagulho bizarro LOL Caraca Aí temos aqui A placa de 100 mil inscritos Ó, que legal, velho Você coloca ela aqui assim Ó, que legal Que legal, velho Que da hora Que da hora Aí temos a placa de 1 milhão de inscritos, né? Ela tinha que ser maior zona Vamos ver do lado dessa daqui como que fica Vamos ver se ela é maior zona Ah, não Ela é maior zona Igual a de 1 milhão mesmo Sim, ela é maior zona E temos isso daqui que eu... Meu Deus, o que que eu fiz? Meu Deus Eu abri um site Eu abri um site com isso Eu não sei como, mas eu abri E temos a do ADR engote aqui Mano do céu Que legal, velho Sério Que legalzinho esse mod Sério mesmo, mano Gostei pra caramba, velho Olha as plaquinhas, mano As plaquinhas Eu vou encher uma parede Vamos fazer uma parede só de coisa? Peraí, peraí Vamos fazer uma parede gigantesca aqui, ó Aqui, ó Vamos fazer uma parede Aqui em cima aqui Só com as plaquinhas, vai Imagina que isso daqui É uma casa, galera Cheia de youtuber, ó Cheia de youtuber E meu celular tá tocando, velho É isso aí, Wolf Não precisa montar o celular pra gravar, não Pode ficar tranquilo, viu? Ó Aqui, 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 aqui Que beleza Imagina, mano Tipo Uma casa cheia de youtuber Ixi, não é pra colocar aqui Com tudo isso de coisa, mano Imagina 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 que louco Eita Aí, consegui quebrar Imagina que Nossa, que raiva Imagina que da hora, velho Olha isso Imagina que da hora Ó a burra quando eu chego perto Burra quando eu chegar perto Tá, vamos por a hora de 100 mil agora Vamos por a hora de 100 mil Mano Aqui, aqui, aqui Dá pra pôr no ar, mano Que eu tô, tipo, vendo Dá pra você pôr meio que no ar Ela E, ó Tá pronta a parede Tá pronta a parede Olha isso Imagina, velho Que louco que ia ser Meu Deus do céu Mas, bom, galerinha Eu vou deixar um mod Pra vocês baixarem Aí na descrição, beleza? É só entrarem e baixarem o mod Que ficou bem legal, mano Ainda mais os youtubers Mó pequenininhos Mó bonitinhos, tá ligado? Mó fofinhos Caraca Então, eu espero que vocês gostem Muito obrigado a você que fez o mod aí Beleza, mano? Muito obrigado mesmo, velho Tamo junto aí Então Se você gostou Você já sabe Você Deixa o like Por favor, tá aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje, galera Tivemos dois vídeos em canal hoje E provavelmente vamos ter mais um Olha o dedo aqui Dá pra me bater nele? Será que ele dropa alguma coisa? Vamos ver Vamos ver, vamos ver Dedo Será que você dropa um dedo? Aqui, vamos ver Mata, 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 mata Ah, ele dropa ouro Pock Que da hora Que da hora Então, beleza Bom, então É isso aí, galera Saiu dois vídeos no canal hoje Então, confiram aí Que, mano Tá muito legal os vídeos, beleza? Então, eu espero que vocês curtam aí E é nóis, galerinha Belezinha? Bom, aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, me sigam lá Que é muito importante também, beleza? E é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E fui E é isso aí, galerinha E é isso aí, galerinha E aí, a gente